Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games, e aí galera, beleza? Trabalho pra vocês mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje Bom, pra quem viu, eu peguei um lote de videogames E nesse lote veio um Playstation 4 que, por incrível que pareça, ele tava lacrado Eu tirei aqui os lacres, vou mostrar pra vocês Tirei lacre por lacre, realmente ele tava lacrado Já tava pegando oxidação, por ninguém nunca ter mexido no aparelho Muito raro de acontecer isso, mas aconteceu E ele tava com o seguinte defeito Ele liga e desliga, como eu mostrei no vídeo pra vocês Vou colocar o vídeo rolando pra vocês verem aí E cara, liga e desliga A gente vai fazer o seguinte teste Esse liga e desliga, ele pode ser o que? Pode ser fonte, pode ser um curto E cara, pra falar a verdade pra vocês, eu já achei até o defeito Vou mostrar pra vocês aqui no multímetro, beleza? Deixa eu montar aqui o multímetro Ainda não arrumei muitas coisas, vocês percebem que tem algumas caixas no fundo Porque não arrumei tudo Então aqui usando o multímetro, na escala de continuidade Vou mostrar pra vocês Na escala do bip A gente vai ver que tem um curto aqui Um curto brabo ainda E cara, essa região de linha de 12 Ela é uma região extensa Então você pode começar testando capacitores Logo aqui na entrada Você vai aterrando aqui Você vai testando Aqui não Aqui não tem curto Ó, esse capacitor aqui tá bom Tá ok Apesar que esse aqui tá até bem oxidado Esse capacitorzinho aqui Mas ele tá ok Então Você vindo nessa região de cá Nessa região aqui Perto das USB Você percebe que tem uma camada extensa de oxidação, né? Então cara, o defeito tá nessa região Tá? Não tem segredo Se você pegar o multímetro Você vai ver que vai dar continuidade Em todos os capacitores Que tem nessa região Vou colocar aqui a ponta de prava preta aterrada Beleza E aqui eu vou testar, ó Ó, tá vendo? Ó, continuidade Nos dois lados Então a gente tem um curto aqui, tá? E olhando os capacitores aqui atentamente Eu vi que tem um capacitor Porque ele tá bem oxidado E ele tá com um pequeno rachado É bem provável Que esse capacitor aqui É o capacitor que tá ocasionando Esse defeito, tá? Então Ao invés de trocar ele por outro Eu vou arrancar ele E vamos fazer um teste, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui Algo que eu possa quebrar esse capacitor, né? Até porque eu não achei meu Meu alicate ainda, né? Cara, mudança é foda por isso aí Então eu vou pegar esse camaradinho aqui Vamos ver se eu consigo Quebrar ele aqui mesmo, tá? É bem complicado aqui no caso Porque Tô usando a pinça, né? Mas ele já tá meio oxidado Então ele vai quebrar fácil Na verdade, todos eles estão todos podres praticamente, né? Que é um console que nunca foi aberto Então vai pegando oxidação, meu irmão Porque o tá parado Vai virando uma catástrofe, né? Catástrofe Então eu vou dar uma raspada aqui E vamos ver Se esse curto sumiu Eu não vou trocar a pasta térmica Eu não vou trocar nada, tá? Desse lote aqui A gente tem que fazer pelo menos o PS4 funcionar também Porque o PS4 Ele vai dar uma grana pra poder a gente Passar o mês, né? Que no caso eu investi meu salário todo nisso aqui Então eu tenho que recuperar o console com força E também mostrar vídeo pra vocês Que é o interessante Então na escala de continuidade Eu vou testar aqui, ó Na entrada Vamos ver Já não tem curto mais, tá? A gente não tem curto Beleza, o curto sumiu Vamos testar aqui embaixo, né? Vamos testar aqui Nos capacitores Eu não tenho curto Ó Eu não tenho curto Então o que eu vou fazer, pessoal? Vamos testar pra ver se o console vai ligar, né? A gente vai testar pra ver se o console vai ligar Então eu peguei esse PS4 aqui no lote Tá aqui o camaradinha com problema Né? E vamos ver aqui, ó Esse é o grande problema dos PS4 FET Essa chapa aqui Ela não pode oxidar Por que que ela não pode oxidar? Porque à medida que o tempo vai passando Esse esfarelo aqui, ó De oxidação vai cair em cima dos capacitors E aí, meu irmão Videogame em funcionamento Vai fazer o quê? Cai uma faísca Vai entrar um curto Puf! Capacitor vai pro saco Então vai acontecer isso aqui, ó Repentinamente se eu deixar dessa forma Eu não vou deixar assim Eu vou deixar essa chapa aqui Vou pintar ela E vou colocar de volta no lugar Por enquanto eu só vou fazer um teste aqui Beleza? Então vamos contar aqui Ver se todas as borrachinhas estão aqui Eu tenho uma, duas, três, quatro Na chapa E tenho uma, duas, três, quatro Exatamente aqui no console Então eu tenho as oito borrachinhas Correspondente aqui Tá? Então a gente vai encaixar aqui a placa no lugar Muito oxidada Eu vou ter que raspar isso aqui E lixar, tá, pessoal? Até as USB tá bem oxidada É um console que nunca foi aberto Então, cara, às vezes Se você pegar um console desse que nunca foi aberto Você pode ter uma surpresa com a oxidação No caso eu tô tendo aqui agora Tá? Mas vamos com fé Porque com fé a gente consegue resolver isso aqui Vou pegar a chapa aqui Já deixei o cooler ligado A gente vai Vou encaixar aqui a chapa Ah, Rodrigo, você achou o defeito muito rápido Cara, esse aqui é um defeito bem simples Mesmo acontece muito nesses consoles FAT, né? Quem não lembra do PS3 FAT Que dava muito problema na linha de 12 Em cima ali Porque aqueles capacitors entrando em curto, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, cara Mesma coisa Eu lembro que o meu primeiro PS4 que eu mexi Era um curto desse aqui Um curto na linha de 12 Do meu amigo querido Rodrigo Game É... Rodrigo Dantas Rodrigo Games foi eu, pô Rodrigo Games Tecnologia Então, é... A gente vai só testar o aparelho Ver se ele vai ligar Vai dar imagem Se tem algum outro problema Se a fonte também foi pro pau O meu medo é a fonte, galera Porque a fonte desse aparelho é muito cara, velho O meu medo todo é a fonte Porque a fonte é muito cara, né? E pra você importar Acaba saindo o mesmo valor Que você compra aqui no Brasil Esse é o problema Então, a gente vai virar aqui o console Se eu consertar esse console aqui É bem provável que eu vou deixar ele aqui pra me jogar Ou eu vou vender ele Tá? Já tenho uns clientes já querendo Mas eu queria mesmo deixar pra me jogar, mano Sério mesmo Pra vocês Queria ter um tempo pra me jogar também Não dá pra ficar só trabalhando, não A vida passa, mano A gente se diverte pouco E depois a gente reclama Falando que a gente não aproveitou Então, eu vou colocar aqui esse console aqui Vou encaixar A fonte Tá? No local E seja o que Deus quiser Vamos lá Vamos plugar aqui Vamos plugar aqui a tomada Deixa eu ter uma tomada aqui no esquema Vamos plugar ela aqui Vamos lá, pessoal Vamos encaixar aqui Tá bem oxidado mesmo Até o botão aqui Vamos lá Opa, ligou Segurou Vamos ver Console Não deu luz branca ainda, tá, pessoal? Deu luz branca Deu luz branca, meu amigo Deu luz branca Agora é o seguinte, cara Agora é o seguinte Ô, mano Vem uma mídia Mano Vem uma mídia Vem uma mídia, cara Caralho, moleque Pessoal, tá aí, ó PS4 recuperado com sucesso Não vai dar pra me mostrar pra vocês A imagem Que eu não coloquei a televisão ainda, cara Mas O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a televisão ali Meio, de qualquer jeito Pra que vocês vejam o console funcionando, né? Então eu vou desligar Desligar ele aqui Desligar Ele tá procurando Ele tá fazendo barulho de Umidade ótica Por quê? Porque eu deixei ele desligado Ou ele deve tá desalinhado também, tá? Então Eu vou buscar uma televisão E já volto já Beleza? Rapaziada, então Coloquei a televisão ali no canto, né? Coloquei da forma Que foi possível colocar ali, né? Vocês percebem que ela tá com as manchas Porque infelizmente Caiu água nela, cara Ainda bem que não estragou, né? Porque essa televisão Eu ganhei ela Tava com defeito, né? Eu consertei ela Tava ligando e desligando Mas dá pra gente testar E dá pra vocês verem, né? O PS4 tá ligado aqui Como vocês podem ver Eu não montei ele ainda, tá? Não tá 100%, ó Continua com os ferruzinhos aqui Vou dar uma limpeza nesses ferruzinhos A única coisa que eu Dei uma raspada Foi aqui no contato, né? No sensor, tá? Então eu vou montar ele, tá? Tá dando imagem o console Tá funcionando, tá? Só que como eu falei pra vocês Tem que raspar Aquela oxidação Porque qualquer batezinho Que der aqui Que cair um pouco Daquela oxidação Em cima do console Ele vai entrar em curto novamente, tá? Então aqui praticamente A gente já recuperou o console A única coisa que a gente precisa fazer É tirar essa oxidação Da lataria, beleza? Aí eu vou ver Se eu vou pintar O que eu vou fazer, tá? Ou lixar E apenas passar Uma... Um verniz ali Vou ver direitinho O que eu vou fazer, beleza? Mas o console tá funcionando Como eu falei pra vocês Tinha... É... Uma mídia, né? Eu vou desligar aqui Vou desligar aqui Só pra gente ver Se a mídia tá funcionando Vou desligar o console Cara, eu... Eu desliguei aqui Mas é porque eu não me lembro Se tá de cabeça pra baixo Não, tá certinho Eu que viajei aqui, pessoal Mas vamos lá Pelo menos eu vou mostrar pra vocês Aqui ele ligando novamente, tá? Deixa ele desligar Deixa eu... Mais ou menos aqui Beleza Agora a gente vai ligar ele, então Só vai encostar Ele já vai ligar Vamos ver se vai dar imagem na tela Aqui a mesinha é pequenininha, né, pessoal? Tô me adaptando Vamos pegar aqui a mídia pra testar Que foda que eu tô sem controle, né, velho? Eu esqueci desse detalhe Vamos colocar aqui pra ver Se ele tá pelo menos sugando a mídia, né? Ó Pelo barulho parece que ele tá lendo, ó Ele não parou nem nada Só que ele tá com barulho estranho, né? Ó Não sei se vocês conseguem ouvir Pode ser que o drive esteja desalinhado, tá, pessoal? Pode ser que o drive esteja desalinhado Meu celular caiu aqui Pode ser que o drive esteja desalinhado, né? Então, o que que eu vou fazer? Quando eu comprar o controle Eu faço um teste mais bacana pra vocês verem Mas, cara, tá recuperado, tá filé O importante é que deu imagem lá na tela pra vocês verem, tá? Então, é isso aí Valeu a pena ter pegado o PS4, tá? Em um outro vídeo eu vou trazer ele funcionando perfeitamente Vou alinhar esse drive, tá? Vou organizar ele todinho Passar a pasta térmica Deixar ele filé E no próximo vídeo eu deixo ele top pra vocês verem ele funcionando, beleza? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo Deixe o seu like, se inscreva no canal Se você quer mais vídeos assim De lotes e recuperando consoles do lote Deixe nos comentários também a sua opinião sobre, beleza? Forte abraço do Rodrigão Tamo junto e fui!